Imagine como seria uma festa no inferno. Satanás iria escolher um demônio que se destacou durante o ano, colocá-lo sobre o palco e explicar por que ele merece ser parabenizado. Neste ano, o companheiro Belial assustou 50 mil velhinhas, derrubou 3 mil bebês do berço, atirou pedras em 500 filhotes de cachorro. E a plateia iria ao delírio. Como pode um demônio ser tão produtivo? E claro, ninguém ficaria chocado com essas maldades, porque afinal, eles estão no inferno. Não tem gente boa lá. O quê? Parece ficção? Viajei? E se eu te disser que uma festa bem parecida aconteceu ontem, aqui no planeta Terra, mais especificamente na Bahia? Só que no lugar de Satanás, era a assombração de nove dedos. E no lugar de Belial, o demônio, quem foi elogiado pelas maldades, foi o Otto Alencar. Durante um evento do PT na Bahia, nesta quinta-feira, Lula resolveu elogiar o senador petista Otto Alencar. Como não conseguia lembrar de nenhuma qualidade do Otto, o bandidinho sem dedinho preferiu lembrar das graves ofensas de Otto contra a renomada médica e pesquisadora Lise Amaguchi, durante o depoimento à CPI da pandemia no ano passado. Olha só que coisa linda. Esse homem, esse homem, é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão, na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. E eu tenho certeza, Otto, que você outra vez vai receber do povo da Bahia a consagração para continuar honrando a Bahia no Senado Federal. Semana passada, Lula disse que Dilma ajudaria seu governo não fazendo nada. Hoje, ataca uma médica. Cadê os feministas do sovaco cabeludo? Outra coisa interessante nesse vídeo. Repara que agora eles não estão usando vermelho, mesmo sendo um evento do PT. É a tática para enganar, digo, convencer os seres humanos de que havia outros seres humanos no evento. Mas não se engane, não eram humanos, eram só petistas mesmo, mas com roupas de outras cores. Outro detalhe que não deve passar despercebido, eles nunca mostram a plateia. Deve ser porque estava muito cheia, não tinha espaço para câmera. Pelos gritos dá para notar que tinha gente demais. Agora, prestando atenção no discurso do Bebum, quer dizer que um senador passa oito anos na casa e sua única virtude é destratar uma mulher? Ainda mais uma senhora educada e que passou a pandemia toda salvando vidas como a doutora Anise? No final, foi até bom o Lula lembrar disso. O episódio do Otto ofendendo e atacando Anise foi um dos mais deploráveis da já deplorável CPI do circo. É bom que ninguém se esqueça do que ele fez, porque esse ano ele concorrerá à reeleição. Em segundo lugar, ele disse que Anise não sabia o que estava falando. Meu amigo, se uma renomada médica oncologista não sabe o que está falando, imagine um ex-presidiário semi-analfabeto. Chegamos ao ponto em que o bêbado do bairro chama uma médica de burra. É o poste fazendo xixi não só no cachorro, mas na matira inteira. Outra coisa interessante, o Lula chamou Anise de médica japonesa. Por mim, tudo bem. O problema é a reação dos jornalistas e dos lacradores. Há mais de um ano, a jornalista esquerdista Thaís Oyama escreveu um livro de fofoca sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Na época, Bolsonaro comentou Esse é o livro daquela jornalista japonesa, né? O mundo caiu e biruliro foi chamado de xenófobo, racista, machista, o pacote completo. Até o William Bonner falou no Jornal Nacional que Jair Bolsonaro chamou a jornalista de japonesa com o intuito de estigmatizar a declaração do presidente. Veja como Bonner descreveu o fato. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta sobre o primeiro ano do governo dele e chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Chocante, né? Pois é. Agora eu estou esperando o William Bonner fazer uma declaração com aquela cara grave sobre o Lula ter chamado a doutora Nise de japonesa. Como ele ousa? Ah, quem a gente quer enganar? Lula pode falar tudo, não pega nada. Depois do ódio do bem, ele inaugura o machismo do bem e a xenofobia do bem. Sabe esses vendedores de panos de chão que estão nos semáforos? Estão perdendo tempo. Não tem visão de negócio. Se eles fossem espertos, iriam vender panos em frente a Globo, a Folha, a UOL. Os jornalistas lá passam tanto pano para o Lula todo santo dia que já devem estar só com trapos. Então, fica aí a minha dica. Esperem o próximo discurso do Lula e corram para a frente da Globo. Vocês vão ficar ricos. E chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos